Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje estamos começando mais um vlog Vlog Como o mestre Rezende fala E... O que que tá acontecendo aqui, gente? A gente tá brincando com os cachorros Olha como que o Teddy é desesperado Chama ele, Thiago Teddy, Teddy Vem, Teddy Oh, meu Deus, oh, Mike Eles não tão brincando com você, filho? Hein, filho? Olha, ele felizão pra brincar também Oh, meu Deus do céu, gente Ele é lindo demais, esse Mike Olha Meu Deus do céu Nossa, agora o Teddy entrou Ai, meu Deus do céu Tá cheio de fio no chão Ele vai puxar os fios É porque a gente tá arrumando aqui, galera Tava arrumando, né? E aí tá tudo zoneado Um monte de fio passando Um monte de coisa Inclusive, tá vendo esses salgadinhos aqui? Eu não sei se o vídeo já saiu Ou se esse aqui vai sair na frente Mas eu gravei um vídeo comprando tudo que o vendedor ambulante tava vendendo Exatamente E esses salgadinhos foram uma das compras que eu fiz Então a gente tá aproveitando e tá comendo, né? Pelo menos a gente comprou bastante salgadinho E vai comer salgadinho até ano que vem Se o vídeo já tiver saído Entre aí no canal e procure esse vídeo Que ficou muito legal É bem recente Se ele não tiver saído ainda Se inscreve no canal Pra você não perder quando esse vídeo sair Porque, sinceramente, é de, assim, de apertar o coração Sério, é lindo Foi linda a reação dos vendedores ambulantes Enfim, ó Vamos focar nesse vídeo aqui, né? Esse vídeo aqui é mais ou menos um vlog mesmo Pra mostrar pra vocês o dia a dia e tudo mais O Mike tá andando por aqui, né, filho? Né, meu amor? Ele é lindo demais, gente Eu amo tanto esse cachorro Mas tanto, esse aqui foi o primeiro E esse aqui foi o segundo Amor, você tá presa Ó, eu vou prender ela Prendi você Tá presa Tiago Eu vou abrir Eu vou abrir, pronto Olha ali o Tiago começando com a menina Ah Você conseguiu ver daí? Gente, como assim? Eu tô começando com a minha mãe Deixa eu ver Para Deixa eu ver Para Deixa eu ver, Tiago Para, Brenner Não, deixa eu ver Não, por que que você quer ver? Deixa eu ver se era sua mãe mesmo Minha mãe no caso Não, deixa eu ver se era minha mãe Não, mas era Eu tô falando sério Ô, Tiago Você não sabe mentir, velho Pior é isso É porque ela tava falando Ô, Tiago Tiago Gente, vocês acreditam que era mãe? Eu tenho certeza que deve ter uma crush ali dentro daquele celular Olha lá Foi lá pro quarto Esse Tiago Cheio de segredinho Para Aham, para Amor, vem cá Tive uma ideia Vamos tentar pegar o celular dele A hora que ele distrair Porque a gente vai saber tudo E a gente não dá bolsa pra galera Será que a gente consegue? Porque o Tiago não desgruda do celular Ele só não pega o celular na hora do banho Na hora do banho Porque ele tem medo de entrar vapor de água no celular E aí ele só não entra com o celular na hora do banho Igual que você, sabe? Você não gosta de entrar com o celular na hora do banho? Vamos ver o seguinte A gente tem que dar um jeito dele tomar banho Como que a gente vai fazer ele tomar banho? Você pode fingir que tá gravando E aí eu falo Gente, vocês estão sentindo esse fedor? E eu falo que ele tá fedendo Boa, boa, boa E aí você vai colocar sementinha na cabeça dele De que ele tá fedendo E ele vai querer tomar banho Sim Boa, boa O que vocês estão falando aí? O que? O que vocês estão falando aí, gente? Não, nós estamos falando dessa crush sua Não, não é crush É minha mãe, Breno Eu já falei Sua mãe, né? É mesmo? Aham, sei Eu tô falando sério Ele acha que não é minha mãe E que eu não conheço Não sei como é que funciona Enfim, gente Vamos fazer o seguinte Vamos brincar com os cachorros, né? O que? Tá um redor a casa Tá fedendo, né? Ah, o Thiago tá fedendo Nossa Senhora Você não passou desodorante? Não, eu passei desodorante Tomei banhozinho É, mas tá fedendo Tá fedendo Meu Deus, você tá fedendo É, Thiago Se eu fosse você Toma um banho lá Só tem toalha lá Toma um banho Fica em paz Meu Deus, velho Você tá fedendo demais Como é que a gente vai gravar um vídeo hoje E se chegar, por exemplo, aqui A minha mãe chegar aqui Vai ver que você tá fedendo Todo mundo que chegar aqui Vai ver que você tá fedendo desse jeito Corre lá, vai lá Tem toalha Usa a toalha vermelha, tá? Bom, vai lá Toma seu banho Fica em paz Tá, é O que você escondeu ali? Não, nada não É Vou tomar meu banho aqui É, tchau Amor Ele acha que a gente é boba Eu acho que ele escondeu o celular É lógico que foi o celular Amor, ele tá Morre de medo da gente ver Quem que ele tá conversando Não só espera ele ligar o chuveiro Porque senão ele vai saber Que a gente tá entrando Com a igreja Aí a gente brinca com os cachorros E tudo mais Passeia direitinho Olha, gente Olha o Ted Ele ligou 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 o chuveiro Peraí Cadê? Ele colocou embaixo Dessa bagunça toda Cadê o celular? Aqui, aqui, aqui Achei o celular dele Ele tá tomando banho Então a gente não tem muito tempo, amor Então, ó, seguinte Agora a gente tem um desafio Antes de conseguir Entrar no celular dele A gente precisa descobrir a senha Faz todo sentido Ó, deixa eu ver De quantos dígitos ela é É uma senha de Meu Deus Ele pôs o máximo Seis dígitos Tá, mas Pensa bem Se é seis dígitos Tem muita chance De ser uma data de nascimento E sendo uma data de nascimento Eu vou tentar algumas opções É, deixa eu ver Vou tentar Essa data aqui, ó Vamos ver Ai, já deu errado Tá, deixa eu tentar de novo É, vou colocar Ah, essa data Aqui, ó Ai, errado de novo Amor, se eu ficar Errando toda hora Vai bloquear o celular Tá, calma Deixa eu pensar uma outra data É, pode ser Sei lá Ah, já sei Já sei Ai, errei de novo Você tem uma tentativa Eu sei a data de aniversário De outras pessoas Calma Ah, pera, pera E se eu tentar aqui Ai, errei de novo Ah, não Amor O iPhone ficou inativo Ai, meu Deus Calma, calma Ele só tá inativo por um minuto O negócio é Depois que ele voltar A gente só tem uma chance Pra acertar Senão ele vai desativar De novo E só vai ativar Em cinco ou dez minutos E aí Não vai mais dar tempo Porque o Thiago Vai sair do banho Tá, vamos esperar esse um minuto Enquanto isso eu vou pensando em data de aniversário Que pode ser possível dele ter colocado Beleza, galera Já desbloqueou o celular aqui Eu tava pensando aqui Numa data de aniversário E eu até acertei uma Mas na verdade Pode ser uma mistura de datas Eu vou tentar fazer uma mistura aqui Que eu sei E vamos ver se vai dar certo, ó Aqui, aqui, aqui Vamos lá Ah, deu Você tá zoando E olha onde que abriu Abriu no chat Calma, calma Não pode bloquear Meu Deus Abriu em um chat Ela tá online Meu Deus Calma, deixa eu entender aqui Oi, príncipe Hoje vai rolar, né Hoje vai rolar Meu Deus, amor Por isso que ele foi correndo tomar banho Quando a gente falou que ele tava fedendo Será que ele vai encontrar alguém? Faz todo sentido E eu acho que pode ser a namorada dele Porque ele tá chamando de amor Na conversa aqui Não, eu acho que Eu acho que isso aqui sabe o que que é? Uma possível crush Caraca Vamos ver a mensagem A conversa? Vamos Tô muito ansiosa Vamos, vamos, calma Ontem eles conversaram Bom dia, bebê Bom dia, amor Dormiu bem? Sonhei com nós dois Impossível não ter dormido bem Não vejo a hora da gente se encontrar Amanhã a gente vai tá juntinho Calma Véi, eles tão trocando ideia Pera, deixa eu subir um pouquinho Olha, isso aqui foi quarta-feira A conversa Olha, eles ligaram A mãe dela chegou em casa Eles tiveram que parar de conversar na ligação Ligação de vídeo Olha isso Oi, tudo bem? Oi Tudo sim, Lu E com você também Tá fazendo o que de bom aí? Além de pensar em você Tô jogando Meu Deus Olha isso Olha Ela mandou uma figurinha Estou vendo série Riverdale Já viu? Já vi Mas veria de novo se fosse com você Véi, isso não é papo de namorada, amor Isso é papo de crush Isso é papo de crush Isso é papo de que eles tão assim Tal Paquerando Se conhecendo Se conhecendo Calma, vamos continuar, ó Vamos ter que marcar pra ver então Não vejo a hora Eu também não A gente bem que podia tentar se ver essa semana, né? Sim Que dia é bom pra você Uai, vamos na sexta Ah, é hoje É hoje Eles vão se ver hoje Meu Deus, pera Pode ser sim, já tô ansioso Olha isso Ela mandou uma música Olha, vou te mandar uma música Que lembra muito você Escuta, por favor A música é aquela Ser humano ou anjo do Mateus e Kawan Aquela música que fala de amor Ele mandou Ele respondeu o quê? Ai, Deus Eu amo essa música Vou mandar uma que lembra você também Ele mandou aquela Do Melim Meu abrigo Você é muito lindo São seus olhos Boa noite, lindo Boa noite Amor Você tem noção o que que significa? O meu irmão mais novo Realmente tem uma crush Eu tô de cara Galera, ó Vamos fazer o seguinte Eles vão se encontrar hoje, certo? Pelo que tá falando aqui Vamos colocar um rastreador no celular dele E ir atrás dele pra ver pra onde ele vai O que que você acha? Eu acho genial Ai, meu Deus Será? Lógico Tá, então Eu vou pesquisar um rastreador aqui Vou instalar no celular dele E aí Eu vou deixar pra fazer isso no próximo vídeo Pra rastrear ele Então A gente segurou que ele tem uma crush A gente vai colocar o rastreador nele Se vocês quiserem que eu realmente Siga ele hoje Pra ver aonde ele vai Como que é essa crush dele Sei lá Deixa bastante like aí, tá? Deixa bastante like pra eu ver Se vocês estão apoiando Que eu vou atrás dele ou não Eu preciso ver até Pra ver pra onde ele tá indo, né? Porque Como assim? Ele vai encontrar com ela Vai encontrar aonde? Só se for encontrar Na rua Não faz sentido nenhum Não faz sentido nenhum Inclusive nem era pra tá encontrando Eu quero até ver como é que isso vai rolar Caraca Do nada ele vai encontrar com a crush dele, velho Que bizarro Enfim, galera, ó Seguinte Se vocês deixarem bastante like Então o próximo vídeo vai se rastreando ele E indo atrás dele Fechou? Então deixa bastante like E não deixa de se inscrever no canal não Porque se você não se inscrever no canal Você vai acabar perdendo Quando eu trouxer esse vídeo Fechou? Inclusive Ele começou a subiar Eu acho que daqui a pouco ele tá saindo Vamos deixar aqui Na conversa do jeito que tava Vamos bloquear a tela assim, ó E vamos esperar agora Eu não vou nem responder ela Pra ele não saber Que alguém pegou o celular dele E respondeu sem ser ele Então vou guardar o celular No jeito que ele tava E aí pra ele não saber Que a gente pegou Sim E quando ele sair A gente espera, né Ele sair de casa E tudo mais E segue ele Fechou? Fechou Então bora lá Galera Então esse vídeo vai terminando por aqui Mas Eu já vou direto pro próximo Se vocês deixarem o like aí Fechou? É isso Eu espero que vocês deixem bastante like Pra eu postar esse vídeo Rastreando ele Tchau 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 Tchau